Um caminho de tecnologias para facilitar a produção no campo e o trabalho dos produtores é a agricultura de precisão que ganha espaço acelerado a cada ano aqui no Brasil. Como o próprio nome diz, é você ser preciso em diferentes trabalhos que você faz no campo. Você passa a não fazer aquele trabalho geral, você faz ele de forma mais cirúrgica, nos locais onde realmente o problema vem ocorrendo. E o Brasil sim, ele avança muito em relação a isso. O Brasil dentro da parte da agropecuária, ele é muito conhecido pelo avanço tecnológico. E um dos avanços tecnológicos que o Brasil passa no momento é no meio da agricultura de precisão. Com o intuito de aumentar a produtividade, a lucratividade e também a sustentabilidade ambiental, foi aprovado na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, projeto de autoria do deputado Bruno Peixoto, que institui a política de incentivo à agricultura de precisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto